Teve muita ação bacana e hoje, sexta-feira, a gente está fazendo uma coleta em 12 pontos da cidade de Maringá para a gente ver qual é a qualidade da água que o maringaense está tomando. Via de regra, quem fala que a água de Maringá é boa é a própria Senepar. Então nós contratamos através de uma parceria com o AB, e nós é que estamos pagando, o AB não solicitou, uma empresa, um laboratório terceirizado, e hoje estamos procedendo a 12 coletas de água na cidade de Maringá para ver se a água de Maringá tem agrotóxico, se ela está boa para o consumo, se não está. Então é essa semana bem concorrida.